Dado que h' de menos 4 é igual a zero, reparem que nós temos aqui o gráfico de h e depois temos o gráfico de h' não temos o gráfico de h', mas aqui dizem-nos que h' de menos 4 é igual a zero. Ou seja, aqui neste ponto nós temos uma tangente com declive zero. Faz sentido, de facto parece haver aqui uma tangente com declive zero. Qual é a justificação apropriada com base na segunda derivada? Eu vou aqui sublinhar com base na segunda derivada para o facto de h ter um máximo relativo em x igual a menos 4. E depois dizem-nos, escolhe uma resposta. Temos aqui na linha A, h' é negativa na vizinhança de x igual a menos 4. Então, se h' é negativa na vizinhança de x igual a menos 4, quer dizer que a h' vai ser decrescente. Nessa vizinhança. O que também quer dizer que a concavidade vai ser virada para baixo. Virada para baixo. Nessa vizinhança. O que quer dizer que temos uma situação deste tipo. Na vizinhança do ponto x igual a menos 4. Como nós sabemos que a derivada no ponto menos 4 é igual a zero, quer dizer que esse ponto é um ponto crítico, então temos a certeza que este ponto vai ser o máximo local, ou o máximo relativo. E, portanto, esta aqui é a justificação correta. Reparem que se h' fosse positiva na vizinhança de x igual a menos 4, então teríamos uma situação destas em que seria um mínimo local. Portanto, neste caso, h' na vizinhança de x igual a menos 4 implica a concavidade virada para baixo e, portanto, implica que este ponto aqui seja um ponto máximo relativo, ou máximo local. Portanto, esta aqui é a opção correta. À partida já identificámos a opção correta, mas vamos, de qualquer forma, ver as outras opções só para ver o que é que dizem. Na linha B dizem-nos h é crescente antes de x igual a menos 4 e decrescente depois. Bom, sim, de facto, a função h é crescente antes do ponto x igual a menos 4 e decrescente depois. E isso é uma razão para que este ponto aqui seja um máximo relativo. Portanto, isto seria um bom argumento. O que se passa é que não é um argumento baseado na segunda derivada. E, portanto, nós vamos eliminar esta opção. A linha C, h' tem um mínimo relativo em x igual a menos 4. Bom, é verdade que h'', pelo menos, aparentemente, aqui por esta representação do gráfico de h'', aparentemente, existe, de facto, um mínimo relativo para h'', quando x é igual a menos 4. Mas isto não é uma razão suficiente para que este ponto aqui, este ponto no gráfico de g, seja o máximo relativo. Reparem que podíamos ter esta função aqui positiva, também com o mínimo. Reparem, ela aqui, se ela estivesse aqui em cima, seria um mínimo. Portanto, isto aqui também seria verdade. Mas, neste caso, como a função h'' seria positiva, então, a concavidade seria virada para cima. E, neste caso, isto aqui seria um mínimo relativo. Ou seja, o facto de existir aqui um mínimo relativo no gráfico de h'', não nos diz que este ponto aqui vai ser um máximo relativo de h. O que é importante é saber se a função h' em torno deste ponto é negativa ou positiva. Não é, portanto, o facto de ter um máximo ou mínimo relativo neste ponto. Portanto, nós vamos eliminar também esta opção. Nesta linha diz, h' tem concavidade virada para cima. Bom, é verdade que a concavidade da h' está virada para cima. Mas, atenção, não é isto que garante que este ponto aqui seja um ponto de máximo local. Reparem que, nesta linha, e podemos tomar aqui exatamente o mesmo exemplo, imaginem que g'' tinha este aspecto. Também tinha a concavidade virada para cima, mas, como seria positiva, então, o gráfico de h teria a concavidade virada para cima, o que faria com que este ponto aqui fosse um mínimo local, ou um mínimo relativo. Portanto, não é o facto de ter a concavidade virada para cima que faz com que isto aqui seja o máximo local. É o facto de que, na vizinhança deste ponto, h' é negativa e, portanto, a concavidade fica virada para baixo. Portanto, aqui também vamos eliminar esta opção. E já está.